Lagarta Pois nós queremos brincar Eu corro atrás de ti E vou-te apanhar Mas tu, coitadinha, tu não me mexes Como é possível brincar? Lagarta, linda lagarta Vai ver comigo brincar Tu tens a pele tão verdinha E eu cá quero tocar Se eu prometer afagar-te Sem força nem macoar Prometes ser minha amiga Pois nós queremos brincar